Se você tem uma loja ou um comércio com atendimento ao público, criar uma atmosfera personalizada para o seu negócio resultará em mais clientes entrando na sua loja, ficando satisfeitos e felizes dentro do seu ambiente. E quando alguém se sente confortável no ambiente, vai gastar mais tempo dentro dessa loja conhecendo seus produtos e criando uma amizade com os funcionários ou com os proprietários. E assim, as chances de aumentarem as vendas da sua loja ou comércio serão no mínimo triplicadas. Eu vou te mostrar nesse vídeo com as 5 principais dicas de como você pode criar um ambiente acolhedor que transmita a essência da sua marca. E por que precisamos nos preocupar com a decoração dos comércios? Quando nos sentimos confortáveis ou quando nos sentimos aceitos dentro de um local, quando percebemos que as pessoas que estão lá se preocupam com o nosso conforto e nos entregam um ambiente agradável, nos sentimos acolhidos e abertos para experimentar coisas novas, para gastar algumas horas dos nossos dias dentro daquele local que te trata tão bem e é tão lindo. Todos nós gostamos de estar em lugares bonitos, interessantes e aconchegantes. E essa é a principal diferença das lojas em estilo boutique e as lojas de departamentos. Esse conceito se aplica em qualquer setor do comércio com atendimento ao público. Você precisa criar um ambiente aconchegante e acolhedor para o seu cliente se sentir assim e escolher passar um tempo conhecendo a sua loja e os seus produtos. A decoração é uma das principais coisas que os clientes veem ao entrar no seu estabelecimento. Uma decoração atraente e bem pensada vai criar uma primeira impressão positiva, o que pode influenciar na percepção que os clientes têm da sua marca. Além disso, essa é uma maneira eficaz de transmitir a identidade e os valores da sua empresa para os clientes, aumentando a conexão que eles terão com a sua marca. Então vamos lá com dicas práticas. Eu vou te mostrar como você poderá criar esse ambiente dentro da sua empresa sem depender de grandes investimentos. Em primeiro lugar, entenda a identidade da sua marca. É muito importante compreender o que você deseja transmitir aos seus clientes, quais são os valores da sua marca, quais são as sensações que você quer que o seu cliente sinta ao entrar na sua loja ou comércio, quais cores combinam com esses valores e sensações, qual é o seu público, qual o poder aquisitivo do seu público, quanto custam os seus produtos, em quais ambientes e com quais materiais o seu público se sentirá mais confortável. É importante compreender qual a região que você está inserido, qual a cultura que você está. Tudo isso precisa estar refletido na identidade visual de todo o seu negócio. Para muita diferença, você ter clareza sobre esses pontos antes de começar qualquer coisa. Então anote as respostas para essas perguntas e avalie como está o seu comércio hoje em relação a essas perguntas. Após essa coleta de informações, procure por referências na internet, decorações que você acha que combinam com as informações que você anotou. Veja se essas referências são fáceis ou difíceis de implementar. Procure por referências reais que você pode adicionar no seu comércio e que estejam dentro do orçamento que você tem disponível. Segundo ponto, avalie a estrutura. É muito importante você começar pelo básico. Veja se as paredes estão bem pintadas, com uma tinta limpa, sem marcas, sem riscos, mofo ou descascados. Veja como está o forro, o teto do local que você está atendendo o seu público. Ele precisa estar limpo, sem nenhum tipo de inseto, teias ou aranhas presas nos cantinhos. A pintura também precisa estar adequada, sem marcas ou sujeiras. Se for necessário, passe uma mão de tinta em todo o seu espaço. Seu ambiente precisa primeiramente aparentar estar limpo, impecável nesse sentido. Ninguém consegue se sentir confortável em um ambiente sujo. O mesmo cuidado deve ser tomado com o piso. Avalie como está o seu piso. Ele está com trincas, está constantemente sujo, ou então é daqueles modelos de piso feito apenas em concreto, sem nenhum revestimento. Se o seu piso for de cerâmica ou porcelanato e estiver com problemas que não seja possível resolver rapidamente, ou se não estiver no seu orçamento uma reforma nesse momento, avalie a possibilidade de incluir um carpete no piso ou então tapetes. Você pode usar mais de um tapete no piso e criar uma composição com diferentes texturas e cores, que estejam alinhadas com a sua marca. Isso vai disfarçar as imperfeições e criará uma personalidade para o seu negócio. Mas se o seu piso for de concreto, sem revestimentos, avalie pintar ele com tintas específicas para o piso, em cores claras de preferência que possam mostrar a limpeza do ambiente e criar uma atmosfera mais ampla dentro do seu espaço. Se a cor em tons claros for muito difícil uma manutenção dentro do seu comércio, opte por cores como as texturas de concreto queimado próprias para o piso. Em terceiro lugar, pense no layout. Avalie se a forma que sua loja ou comércio está distribuída está adequada para o fluxo de clientes dentro da loja. Se está fazendo sentido o percurso que o cliente precisa fazer dentro da sua loja ou do seu comércio. Se ele está confuso, se está seguro para você, a parte de estoque está próxima caso precise pegar algum item rapidamente. Como está hoje, está trazendo uma experiência adequada aos clientes? Aproveita e comenta aqui para eu saber. Se for uma loja de roupas, os provadores estão em um local adequado, seguro, tanto para o cliente quanto para você? Avalie como está acontecendo esse fluxo hoje dentro do seu estabelecimento. Você pode também pedir a opinião aos funcionários que estão com você e algum amigo ou um cliente que você tenha mais intimidade. Muitas vezes a visão de quem está usando esse ambiente será ainda mais importante do que é que você pensa como correto. Lembre sempre de avaliar a parte da segurança da sua empresa. Essa será sempre a sua prioridade. O leal de sua empresa é exatamente isso. É pensar em como vai funcionar o fluxo dos clientes e funcionários dentro da sua empresa e organizar para ficar da melhor forma possível. É importante que a circulação seja adequada. A circulação é o local onde as pessoas transitam de um ponto até o outro. São os corredores entre os móveis. Assim, elas poderão circular livremente sem esbarrar ou derrubar nada. E que as áreas de exibição sejam acessíveis para que os clientes possam pegar o que desejam sem depender exclusivamente de um funcionário as auxiliando. Lembre que a maioria das pessoas prefere olhar e estudar os produtos com calma e sem a pressão de ter um funcionário em cima dele. Distribua seus móveis e setores da empresa de forma que os clientes possam ter essa autonomia de olhar com calma sabendo que poderão chamar o funcionário se tiverem alguma necessidade e de forma que seja seguro para a sua loja. Caso precise de algum ajuste no seu layout, aproveite o momento e faça os ajustes necessários antes de pensar na decoração. Você também pode testar por algumas semanas e verificar qual configuração ficará melhor dentro das necessidades do seu ambiente. Crie setorizações dentro do seu comércio ou loja e coloque sinalizações claras para que todos entendam qual o melhor fluxo e onde ir em seguida. Em quarto lugar, tenha uma iluminação adequada. Grande parte da sua venda vai depender da iluminação do seu ambiente para que o cliente consiga ver todos os detalhes dos seus produtos e não se sinta incomodado tentando ver algo que não consegue claramente. A iluminação adequada também garante que o cliente não vai se enganar pensando que está comprando uma cor e depois descobrindo que era outra. Essas situações com certeza trarão prejuízos para a sua empresa e a desconfiança dos clientes. Além disso, a iluminação desempenha o principal papel na criação de um ambiente acolhedor. Use as cores mais quentes do seu ambiente, como as temperaturas de 3000K. Mas aqui tem um segredo para você criar um ambiente acolhedor e não alterar a cor dos seus produtos. Muita gente pensa que precisa incluir duas temperaturas de lâmpadas, como as de 3000K e as de 6000K. Mas isso é um erro e não funciona exatamente assim. O ideal é você procurar pela informação de IRC da lâmpada antes da compra. O IRC é o índice de reprodução da cor. É esse índice que vai te falar se essa lâmpada está mudando as cores do seu ambiente ou se está mantendo a fidelidade nas cores. As lâmpadas variam entre os números de IRC de 60 até 100. Quanto mais próximo do número 100, mais fiel será a cor que as lâmpadas estarão reproduzindo. Procure por lâmpadas com IRC acima de 90 e já será o suficiente. O IRC não influencia na temperatura de cor da lâmpada, apenas na capacidade de reprodução das cores que estão nesse ambiente. E lembrando que não são todos os comércios que precisam se preocupar com isso. O mercado, uma loja de ferramentas, não precisa ter essa preocupação. Já uma loja de roupas, uma padaria, restaurantes ou então produtos de estética e maquiagem precisam sim se preocupar com isso. Vai depender do quanto a fidelidade das cores é algo importante nas vendas dos seus produtos. Você pode combinar diferentes tipos de iluminações dentro da sua loja, como a iluminação geral, aquela que vai iluminar todo o seu ambiente de uma forma mais neutra e alguns pontos de LED ou spots que vão criar cenários mais agradáveis e aconchegantes, além de poder usar essa iluminação para destacar produtos específicos, principalmente na vitrine ou em áreas de apresentação dos produtos. Em quinto lugar, a decoração. Destaque os principais produtos em displays ou em áreas especiais. Esses podem ficar em pontos estratégicos da loja e devem chamar a atenção, mas lembre de sempre manter a identidade da sua loja, como já falamos no primeiro ponto. Seja para destacar uma promoção ou os lançamentos, tudo vai depender da sua estratégia de venda. Mas aproveite muito bem esse recurso, ele poderá ser o seu diferencial. Tenha uma coerência na sua decoração. Tente manter um único estilo de decoração ou então misturar dois estilos que combinem entre si, que fazem parte da identidade da sua marca. Manter um padrão visual dentro do seu comércio loja criará uma sensação de harmonia e reforçará os valores da sua marca, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor para o cliente. Procure criar uma decoração amigável e aconchegante. Geralmente não é uma boa ideia criar uma loja com tons frios ou fechados demais como o preto na maior parte da decoração, a não ser que faça sentido para a sua marca e o seu público. Mas no geral, poucos tipos de identidade funcionam nesses tons escuros. Precisará de muito cuidado para não exagerar se você optar por esses tons. Ambientes acolhedores costumam ter cores quentes e neutros na sua composição, como os tons terrosos ou os tons pastéis juntamente com o branco amadeirado. Os tons frios podem ser usados nos tons mais claros, como azul claro, verde claro. Essas cores em tons claros transmitem calma e seriedade. Se você precisar economizar, pode optar em deixar todos os móveis em tons brancos e deixar os seus produtos serem um destaque. Seja criativo na apresentação desses produtos nas prateleiras ou nos araras e crie algo que chame a atenção. Você pode usar as cores no restante da decoração, como tapetes, as paredes, quadros ou objetos decorativos. Crie decorações temáticas dentro do seu comércio. Isso chamará mais a atenção dos clientes e deixará o espaço mais acolhedor, mais aberto para diferentes conversas. Além de deixar o seu ambiente sempre com arte e tendo novidades. Se o seu ambiente permitir, crie uma área de descanso com sofás confortáveis, com café, seja para alguém que estiver esperando o seu cliente ver os produtos, ou então para os clientes poderem descansar sem precisar sair da sua loja ou comércio. Isso é um diferencial ter um espaço kids. Se você tiver espaço disponível e puder organizar isso, um espaço divertido e seguro para as crianças com certeza será um grande diferencial para muitos clientes. Evite sobrecarregar a decoração com objetos demais e procure deixar o estoque reservado e sem acesso visual do cliente dentro do seu comércio. Isso deixará o seu espaço muito mais limpo e agradável. E não tente agradar a todos com a sua decoração. Será impossível. Por isso é tão importante você definir a identidade da sua marca e seguir essa identidade em todas as suas escolhas. Ver o que combina e o que não combina com a sua marca. E quais estilos você pode adotar no seu comércio ou na sua loja. Você pode usar o estilo minimalista. Ele possui como características as linhas limpas, as cores neutras, os espaços abertos. Ela é ideal para lojas que desejam transmitir simplicidade, elegância e o foco nos produtos. Pode funcionar bem para lojas de moda, móveis modernos e eletrônicos. O estilo rústico possui como características os materiais naturais, as texturas ásperas, elementos de madeira e pedra. Ela é ideal para lojas que desejam transmitir um ambiente acolhedor e autêntico. Pode funcionar bem para cafeterias, lojas de produtos artesanais e lojas de produtos naturais. O estilo industrial possui como características os metais expostos, tijolos à vista, tubulações aparentes. Ela é ideal para lojas que desejam uma atmosfera mais moderna e urbana. Pode funcionar bem para lojas de roupas urbanas, lojas de acessórios e lojas de móveis industriais. O estilo vintage ou retrô possui como características os móveis e elementos decorativos antigos. As cores suaves ou cores vivas da década correspondente. Ela é ideal para lojas que desejam provocar sentimentos de nostalgia. Pode funcionar bem para lojas de antiguidades, brechós e lojas de decoração retrô. O estilo escandinavo possui como características as cores claras, os tons pastéis, o design funcional e o minimalismo. Ela é ideal para lojas que buscam uma atmosfera leve, acolhedora e simples. Pode funcionar muito bem para lojas de design de interiores, lojas de artigos para casa e lojas de roupas infantis. O estilo artístico ou borro possui como características a mistura dos padrões, as cores vibrantes, elementos étnicos e artesanais. Ela é ideal para lojas que desejam uma atmosfera criativa e eclética. Pode funcionar bem para lojas de arte, galerias, lojas de roupa nesse estilo e acessórios artesanais. O estilo high-tech possui como características as superfícies polidas, a iluminação em tons de azul ou brancas, elementos tecnológicos. Ela é ideal para lojas que desejam um ambiente moderno e de alta tecnologia. Pode funcionar bem para lojas de eletrônicos e lojas de produtos inovadores. O estilo clássico ou elegante possui como características os móveis sofisticados, os detalhes ornamentais e as cores ricas. Ela é ideal para lojas que buscam uma atmosfera luxuosa e atemporal. Pode funcionar bem para joalherias, lojas de roupa de alta qualidade e lojas de móveis de luxo. O estilo náutico possui como características as cores brancas e azuis, elementos náuticos e materiais naturais. Sendo ideal para lojas que desejam transmitir uma sensação de tranquilidade e a conexão com o mar. Pode funcionar muito bem para lojas de moda praia, lojas de produtos para esportes aquáticos e lojas costeiras. Esses são alguns exemplos de estilos de decoração e você pode personalizá-los de acordo com a sua identidade, com a identidade da sua marca e as preferências do seu público-alvo. O estilo escolhido deve refletir a mensagem que você deseja transmitir e criar a atmosfera certa para os seus clientes se sentirem confortáveis. Uma dica bônus para quem chegou aqui no final. Se for possível, adeque ou mantenha sempre em boas manutenções no seu espaço a acessibilidade com rampas adequadas, pisos adequados, banheiros PNE, circulação adequada para que todas as pessoas possam ter acesso à sua loja. Aqui é importante você saber que para uma cadeira de rodas, a largura das portas precisa ter no mínimo 80 cm livre, sendo indicado ter 90 cm de largura livre. E as circulações, os corredores, devem ter no mínimo 80 cm de vão livre também. Lembrando que precisa ter um espaço maior livre no final dessa circulação para fazer um giro na cadeira de rodas. E as circulações, os corredores, com no mínimo 80 cm de vão livre também. Lembrando que precisa ter um espaço maior livre no final dessa circulação para fazer um giro na cadeira de rodas. Esse espaço precisa ter 1,50m de diâmetro, no mínimo. Em muitas cidades, isso está dentro da legislação e muitos comércios podem ser notificados pela falta de acessibilidade. Então é importante você prestar muita atenção nisso e não apenas pela legislação, e sim por ser uma responsabilidade social, além de uma forma de se destacar da concorrência e com os valores da sua empresa. Todos merecem ser aceitos e respeitados, e ter um espaço acessível é uma grande demonstração de respeito para com todos os seus clientes e seus possíveis clientes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te inspirado, e que sua loja e seu comércio fique incrível depois dessas dicas. Que você faça um ambiente acolhedor para os seus clientes e que consiga expandir e crescer cada vez mais esse negócio. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te inspirado e que sua loja e seu comércio fiquem incríveis com essas dicas. Que você tenha um ambiente acolhedor para os seus clientes e que consiga expandir e crescer cada vez mais o seu negócio. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e deixe seu like se esse vídeo te ajudou. Comente se você ficou com alguma dúvida para que eu possa te ajudar. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!